O presidente Michel Temer assinou o decreto para intervenção na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Ao assinar o documento, o presidente diz que o governo dará respostas duras e tomará todas as medidas necessárias para enfrentar o crime organizado. E neste sábado, Michel Temer foi ao Rio de Janeiro para uma reunião de trabalho com autoridades, entre elas, o general do exército Walter Souza Braga Neto, comandante militar do leste, nomeado interventor federal, que ficará à frente das forças de segurança do Rio de Janeiro. Para dar início a esta reunião, eu apreciaria inicialmente contar um pouco como as coisas se deram e como, a nosso modo de ver, elas devem processar-se. E para dizer como as coisas se deram, eu quero me reportar a um histórico que os senhores conhecem tanto ou melhor do que eu, que é o histórico da criminalidade no Rio de Janeiro, que na verdade não reside apenas no Rio, esta é a nossa preocupação, mas ela se espraia por vários estados brasileiros. Portanto, o tema da segurança pública passou a ser um tema emergente, um tema que não comporta protelações. Especialmente aqui, se me permite dizer, nestes últimos dias, as cenas que nós pudemos visualizar e, além das cenas, as notícias que eu recebi, com muita insistência, com muita, com muita, eu até estou tomando a liberdade, senhores presidentes tribunais, senhor procurador de justiça, senhor governador, senhor presidente da Câmara, autoridades todas, deputados federais, meus amigos, senadores, ministros, eu estou tomando a liberdade de cumprimentá-los coletivamente, porque vejo muito alegre, civicamente, que aqui cada um já é autoridade em algum setor da administração pública nacional ou do setor privado. Então, eu quero, inauguralmente, também cumprimentá-los, cumprimentá-los a todos, não é? Mas retomando aqui a brevíssima exposição, eu quero dizer que eu recebi angustiantes pedidos de que nós tomássemos providências mais, mais urgentes, digamos assim, mais prementes até em relação ao Rio de Janeiro. Quero registrar que, ao longo do tempo, a União Federal não tem faltado ao Rio de Janeiro. Os senhores se recordam, desde o início da questão das Olimpíadas, eu havia acabado de assumir o governo, quando nós verificamos que, se nós não aportássemos para cá, não só recursos suficientes, como homens que garantissem a segurança do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro, nós correríamos um grande risco de termos um vexame internacional. Não se tratava apenas da questão das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Estou dizendo isso porque, muitas e muitas vezes, conversamos com o governador Pezão, conversamos com o presidente Rodrigo Maia e com outras autoridades, deputados, senadores aqui, deputadas do Rio de Janeiro, e verificamos a urgência, digamos assim, desta intervenção positiva, intervenção, entre aspas, positiva da União Federal nessa matéria. E eu quero apenas recordar que, naquela oportunidade, nós mandamos mais de 3 bilhões de reais, não é? Para promover as Olimpíadas e colocamos todas as forças federais, inclusive as forças armadas, aqui no Rio de Janeiro. E isto fez com que as Olimpíadas tivessem um sucesso extraordinário. Eu me recordo que, logo depois delas, eu fui a uma reunião do G20, que foi na China e, interessante, cada chefe de Estado que tomava a palavra e, preambularmente, inauguralmente, ele cumprimentava o Brasil e, no particular, o Rio de Janeiro, pelo sucesso das Olimpíadas. Com isto, eu quero significar que o Rio de Janeiro sempre representou, digamos assim, uma fisionomia visível do nosso país. Quando as pessoas falam do Brasil, claro que todos os Estados têm importância, prefeito Crivella, mas o Estado do Rio de Janeiro e, particularmente, a cidade do Rio de Janeiro, dá uma visibilidade, ambos, dá uma visibilidade muito maior ao Brasil. E, naquela oportunidade, eu confesso que fiquei muito orgulhoso de, naquele instante, presidir a República Federativa do Brasil, especialmente em face dos elogios que se deram naquela oportunidade. Mas o fato é que, se tudo transcorreu com muita tranquilidade naquele episódio, numa associação cooperativa entre a União Federal, o Estado, o município, não é? O fato é que, ao longo do tempo, a criminalidade não cessou. E, sobre não cessar, não era uma criminalidade avulsa, é uma criminalidade organizada, não é? Formadora do chamado crime organizado, formadora das quadrilhas e até das chamadas facções que litigam entre si, que disputam territórios entre si e que criam seríssimos problemas para a população do Rio de Janeiro. E, sobre criarem seríssimos problemas para a população do Rio de Janeiro, cria também, convenhamos, a segurança... Eu fui secretário da Segurança Pública em São Paulo duas vezes, e, graças a Deus, com sucesso. Mas cria sempre uma sensação de insegurança em todo o país, além do que, seguramente, divulga negativamente a imagem do país aí no exterior. De modo que, tomar providências em relação ao Rio de Janeiro, como antes foram tomadas, acabei de relatar o caso das Olimpíadas, mas quero ressaltar também que, ao longo do tempo, nós colocamos outros recursos aqui, não é? Com a presença do ministro Meirelles, com a presença de todos aqueles que colaboraram nessa matéria. Nós aportamos recursos, não só aportamos recursos, como a chamada GLO, várias oportunidades. Nós colocamos aqui forças armadas para buscar uma certa tranquilidade no Rio de Janeiro. E tudo isto sempre de comum acordo com o governador, com o presidente da Câmara, que sempre se esforçou para que estas medidas fossem tomadas. Então, nós fomos ao limite. Nós fizemos tudo que era necessário sem chegar a uma medida que eu digo, que eu vou chamar de extrema, mas que eu vou acrescentar o vocábulo negociada, porque vou relatar como as coisas se deram, não é? Nós fizemos tudo que foi possível e a situação ainda perdurava. Convenhamos, eu menciono o episódio do carnaval, porque foi um momento em que mais se visualizou, ou se visualizaram as dificuldades, digamos, sociais aqui do Rio de Janeiro. Não foram poucas as vezes que nós todos tivemos notícia de fatos dramáticos. Homens, mulheres, trabalhadores, trabalhadores, policiais, crianças, a parte dolorosa que foi muito divulgado e que causa um trauma nacional, a questão das crianças mortas nesses conflitos, seja por balas perdidas ou por outras razões, causa uma comoção nacional. Eu posso dizer isso aos senhores e às senhoras como alguém que está lá em Brasília e que naturalmente, eu costumo dizer, o presidente da República recebe informações 20 horas por dia, nas outras 4 ele dorme, mas nas 20 horas por dia ele recebe informações e as informações eram sempre muito angustiantes. Sobre mais, o governador sempre em contato conosco, sempre procurando encontrar caminhos, até que afinal, agora 3 dias atrás, mais ou menos, na quarta, na quarta-feira à noite, foi o primeiro pensamento que me acudiu e na quinta-feira nós começamos a levar isso adiante, nós pedimos para falar com o governador, não é? Porque evidentemente, e por isso que eu disse que não é uma intervenção no seu sentido, digamos assim, não vou chamar de autoritário, porque a Constituição prevê a hipótese da intervenção no estado de defesa, no estado de sítio, são medidas constitucionalmente previstas. Mas mesmo assim, a intervenção não foi do tipo, olha, nós vamos chegar lá e vamos tomar conta do poder. Ao contrário, o que se verificou foi uma conversa com o governador Pezão, que depois teve a gentileza de ir até Brasília, na noite diante de ontem, não é? Na noite diante de ontem, nós conversamos sobre isso e ele concordou plenamente com a tese da intervenção, que é uma intervenção parcial, porque a Constituição diz que você pode, a União Federal pode intervir dando no decreto de intervenção a sua amplitude, não é? Portanto, não precisa necessariamente intervir no todo estadual, não é? Porque a intervenção no todo estadual implicaria no afastamento do governador Pezão, que faz o seu trabalho aqui com muito empenho, eu sou testemunha deste fato, com muito empenho, com muita dedicação, mas sabedores todos das dificuldades naturais que aqui se verificam. E foi a partir desta conversa com o governador Pezão, depois eu confesso que sem ter ainda uma decisão definitiva, eu chamei a área econômica para dizer, olha, se fizermos a intervenção, além da, naturalmente, se utilizar os recursos do Estado, o fato é que talvez haja necessidade de uma presença recursal mais efetiva da União, daí porque chamamos também o ministro Meirelles, o ministro Diogo, para termos esta conversa e apenas para verificar se fechávamos ou não esta matéria, chamamos o presidente do Senado e o presidente da Câmara, que depois de longas discussões, avaliações, as mais variadas, chegamos todos à conclusão de que deveríamos expedir esse decreto de intervenção parcial, ou seja, apenas referente à segurança pública e ao sistema penitenciário. É uma intervenção que eu chamaria de uma intervenção cooperativa, porque evidentemente é uma intervenção acordada entre o Estado e a União Federal, daí porque nós editamos esse decreto. Muito bem, fazendo este breve exame, eu chego ao momento desta reunião, que me foi sugerida por muitos, porque evidentemente aqui no Brasil, eu me recordo, eu fui da Constituinte, muitos aqui foram meus colegas na Constituinte Federal, e a primeira ideia que se tinha da Constituinte era o seguinte, no dia que a Constituição for promulgada, o Brasil resolveu todos os seus problemas, e diferentemente, o que acontece quando você edita uma normatividade nova, ela precisa passar a execução, passar a sua aplicação, isto leva naturalmente algum tempo. Então, a primeira ideia que eu quero expressar é a seguinte, não vamos imaginar que o simples decreto de intervenção com a nomeação do interventor, que é o general Braga, isto soluciona o problema da segurança. Ao contrário, o que pode, e eu não tenho ilusões a respeito disso, e tenho, como disse, relativa experiência nessa área, o que pode acontecer até a criminalidade tentar provocar, quer dizer, tentar elissar ainda mais a questão da criminalidade. Por isso, eu quero primeiro fazer essa espécie de alerta. O segundo alerta que eu quero fazer é o seguinte, a União Federal não consegue fazer tudo sozinho, como o Estado, igualmente, não consegue fazer tudo sozinho, especialmente num clima que hoje nós estamos vivendo. Daí porque eu pedir esta reunião, e para a reunião vieram o senhor presidente do Tribunal de Justiça, o procurador-geral de Justiça, autoridades do setor privado, colegas deputados federais, colegas senadores e deputadas federais senadoras, enfim, as mais variadas correntes representativas do Estado do Rio de Janeiro. Então, o que é que eu venho solicitar aqui? Eu venho solicitar que nós façamos um trabalho conjunto, um trabalho conjugado, o que não é difícil de solicitar, porque eu sei que muitos já estão dedicados a isto. Não foram poucas as vezes que eu recebi autoridades do setor privado, lá no meu gabinete, pedindo que eu tomasse providências, mas que eles todos queriam colaborar. Então, será fruto desta posição conjunta, ainda hoje, até verifiquei uma publicação da Firjan, dizendo da necessidade de apoiar todos estes fatos, não é? Então, este trabalho conjunto é que é fundamental. Como se me permite, em face da separação de poderes, eu quero saudar especialmente o nosso presidente do Tribunal e o nosso procurador procurador da Justiça, procurador que aqui está presente, não é? Procurador da Justiça, procurador da Justiça, não é? Pois não. Então, porque nós vamos precisar muito dessa ação conjugada, porque muitas e muitas vezes, senhor presidente, o interventor vai precisar solicitar medidas, e veja bem, faço um parênteses aqui, se eu tivesse decretado um Estado de defesa, certos direitos individuais cairiam por terra, e por isso não quis fazê-lo, não é? Porque significaria um gesto político de muita, digamos assim, de muita agressividade. Então, optamos por essa intervenção parcial. Mas, muitas e muitas vezes, reitero e repito, o interventor vai precisar de medidas judiciais prontas, imediatas, para tomar certas e determinadas providências. Já houve até aqui o caso de um mandado judicial coletivo, em que certas regiões são alcançadas por um mandado judicial de natureza coletiva. Então, eu estou aqui para solicitar, e só posso fazê-lo assim, só solicitar em obediência à separação de poderes. Os senhores sabem, os colegas, os deputados, deputadas, senadores, sabem muito que eu prezo a separação de competências do Estado brasileiro, na convicção mais absoluta de que a invasão de competências, ela viola o texto constitucional. Porque nós costumamos muito aqui, falar em independência dos poderes, e nos esquecemos que até, topicamente, a primeira expressão é a harmonia. A primeira determinação que a soberania popular nos determinou, a todos nós, que não somos autoridades por conta própria, nós somos autoridades constituídas, não é? A primeira determinação que o texto constitucional, que a soberania popular expressou, vocês trabalhem em conjunto, portanto, trabalhem em perfeita harmonia, portanto, não invada a competência de um poder em outro poder. Esta é a determinação constitucional. Portanto, quando há uma desarmonia, o que há é uma inconstitucionalidade, porque a Constituição determina a harmonia e independência entre os poderes. Daí porque eu pedi a presença do senhor presidente do tribunal, de igual maneira do senhor procurador, para que nós todos pudéssemos trabalhar em conjunto, cada um nas suas competências, mas, evidentemente, o interventor não dará nenhum passo que seja fora dos parâmetros legais. Quando precisar fazê-lo, ainda dentro dos parâmetros legais que sejam exigentes de uma medida judicial, irá solicitá-la. Então, a colaboração, estou dizendo óbvio aqui, porque a colaboração sempre existiu, não é? Mas a colaboração do Poder Judiciário, a colaboração da Procuradoria, a colaboração da Defensoria Pública, da Procuradoria, dos órgãos todos aqui do Estado do Rio, não é? Porque, quando falo isso também, convenhemos, os Estados todos estão precisando de alguma coisa na segurança. E aí eu quero dizer, viu, o presidente Rodrigo Maia, já conversei muito com ele sobre isso, nós vamos criar, muito possivelmente, na semana que vem, também concomitantemente a esta hipótese da intervenção, um Ministério extraordinário da Segurança Pública. Porque eu vejo que há um pleito da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, é um pleito de vários setores, na convicção de que não há mais condições da União ignorar a questão da Segurança Pública no país. Porque, se quisermos ignorar, será impossível. Porque, a todo momento, vem Estado brasileiro pedir a intervenção, entre aspas, da União Federal nos respectivos Estados. E não estou falando apenas em tese, estou falando de casos concretos. Os senhores e as senhoras sabem quantas e quantas vezes eu pude, eu tive que colocar, até, não só as Forças Federais de Segurança, mas as Forças Armadas nos Estados brasileiros. E é interessante, toda vez que chegam as Forças Federais e as Forças Armadas, há um aplauso da população, porque as pessoas anseiam por segurança. Então, a suposição concreta, correta, palpável, sensível, visível, é de que estas forças que lá chegam, naturalmente vão assegurar tranquilidade da população. Então, digo eu, ao lado desta intervenção acordada, como estou dizendo, não é? O governador Rodrigo Maio usaram a palavra depois, de igual a maneira o general Braga e outros tantos, não é? Mas, eu quero dizer que nós fizemos uma coisa muito suave, mas indispensável, necessário. E até, convenhamos aqui, surge muito o tema da Previdência Social, não é? Ah, mas como é que é? Abandonou a Previdência Social? Alguns até dizem, ah, o Temer fez isso para deixar de lado a Previdência Social. Eu não deixei de lado a Previdência Social, por uma razão singela. A Previdência Social é algo tão importante para o país, que não pode ser também ouvidada, não é? Mas, a situação emergencial daqui do Rio de Janeiro exigiu esta medida. Ora bem, durante a intervenção federal, não se pode votar emenda à Constituição. O que pode ocorrer é que esta organização que o general Braga vai dar na sua interventoria, naturalmente com a presença do governador, das autoridades todas, não é? Nós acordamos também, estou fazendo um relato completo, acordamos com o governador Pesão, que se as casas legislativas entenderem num dado momento, seja quando for, seja quando for, não é amanhã nem depois da manhã, que é possível votar a reforma da Previdência. E, se os efeitos da intervenção já causaram os seus, repito, os seus efeitos necessários, não é? O governador se comprometeu a manter a mesma estrutura que foi montada na interventoria. E tudo aquilo que o interventor estabeleceu. Como nós vamos trabalhar em conjunto, igualmente os recursos e outras tantas medidas administrativas serão pactuadas conjuntamente, não é? Então, agora eu quero dizer o seguinte, a Previdência, meus amigos, ela pode eventualmente sair da pauta de votação, mas ela não sairá da pauta política do país. Porque ela foi colocada de uma tal maneira que, de qualquer maneira, ainda que haja uma discussão no período eleitoral, não haverá Presidente da República, governador, candidato a governador, candidato a senador, candidato a deputado federal, que não tenha que posicionar-se relativamente à Previdência Social. Então, eu quero deixar claro, mais uma vez, porque eu vejo pelos jornais de hoje, que há uma dúvida em relação a isso. E eu digo, nós vamos manter a intervenção. Num dado momento, se a intervenção causar todos os seus efeitos necessários e suficientes, e se as Casas Legislativas entenderem que é possível, juntamente com o governo, porque vocês sabem que nós vamos ter 308 votos, se não tivermos 308 votos, não adianta nem pautar a matéria. Se estas duas condições se verificarem, claro, digamos assim, esgotados os efeitos da intervenção, aliás, há até um dispositivo constitucional que diz esgotados os efeitos da intervenção, até tudo volta ao normal. Então, se isto acontecer, e só nesta hipótese, nós faríamos cessar a intervenção para aprovar a Previdência. Os senhores sabem que nós, ao longo do tempo, eu estou me estendendo um pouquinho, mas acho importante esclarecer essas coisas, vocês sabem que ao longo do tempo, numa coligação, numa conjunção do Executivo com o Legislativo Federal, e com muito diálogo com a sociedade, nós conseguimos fazer reformas fundamentais para o país. Até convenhamos, uma das palavras-chave do nosso governo é a palavra diálogo. Em nenhum momento nós violamos esta palavra-chave. Por exemplo, nós conseguimos levar adiante reformas ansiadas, desejadas, esperadas, pregadas, divulgadas, mas jamais levadas a efeito, ao longo de muito tempo, porque nós todos aqui temos muita estrada na área política. Mas elas não foram levadas a efeito. Neste meu brevíssimo tempo de governo, elas todas estão sendo executadas. Graças a quê? A palavra diálogo. Nós estabelecemos um diálogo com o Congresso Nacional, em que o Congresso não deixou de ser um apêndice do Poder Executivo para ser um parceiro do governo. Portanto, nós governamos juntos, ao longo desse período todo. E, naturalmente, se Deus quiser, ainda vamos fechar lá na frente com a reforma previdenciária, com a simplificação tributária. A simplificação tributária pode demandar apenas legislação ordinária, não demandar emenda constitucional, de modo que ela é factível, ela é viável. O Rodrigo Maia está estudando, e o homem inteiro é no Senado, medidas legislativas, as mais variadas, para um plano nacional de segurança. E, mais uma vez, nós vamos conectar a nossa atividade com a atividade do Congresso. Quando o Congresso Nacional, quando a Câmara dos Deputados concluir esses trabalhos do Plano Nacional de Segurança, nós vamos trabalhar juntos, porque, evidentemente, isso vai demandar medidas legislativas, que já estão sendo levadas adiante pela Câmara e também pelo Senado. Então, nós estamos todos conectados nessa tese. O que não poderíamos, e já vou concluindo, o que não poderíamos era deixar em branco, deixar impune o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, não só em nome do Rio de Janeiro, porque é uma coisa curiosa. Pelo menos a minha experiência, se não for equivocada, revela o seguinte. Quando, num dado espaço territorial da Federação Brasileira, as coisas começam a desandar no tema da segurança, esse desande ultrapassa a territorialidade do Estado e vai para outros estados. Diferentemente, quando você combate esse desandar, que num dado momento se deu, isso serve de exemplo para os outros estados. Então, nós temos que combater rigorosamente, ferozmente, a criminalidade, sem nos esquecermos dos aspectos sociais. Não é sem razão que está aqui o Osmar Terra, que já trabalha nessa questão do desenvolvimento social, vai conectar-se com a área social do governo do Estado do Rio de Janeiro, para dar provimento aos mais carentes, aos mais vulneráveis, porque eles são vítimas permanentes desse desajustamento criminoso. Na verdade, é interessante. Quando eu estava na faculdade de Direito, me lembro que eu fui assistir uma tese. A tese era, pode haver direito sem o Estado? Porque a ideia do Estado é a ideia do direito. Você tem o Estado, ele é constituído, por isso que a lei maior chama-se Constituição, porque é um movimento que constitui o Estado brasileiro. Então, a partir daí, você sabe quais são as regras do jogo. E a tese deste colega era, pode haver direito sem o Estado? E ele acaba demonstrando que organizações criminosas têm regras próprias que independem do Estado e aplicam essas regras nos seus meios. Até começa a mencionar a Camorra Italiana, a Coça Nostra, Vem para o Brasil, mostrando que, muitas vezes, você tem um direito paralelo, lateral, que não é secundário, porque, às vezes, é aplicável ferozmente, com mais rapidez, por estas organizações paralelas. E até o sujeito foi aprovado com boa nota, até. Me lembro, me recordo disso. Então, nós precisamos, é acabar com essas organizações paralelas. O direito só pode ser aquele que surge da Constituição, só aquele que é o pressuposto da legalidade. Você, aplicando a lei, aplicando o direito, você tem a normalidade no nosso país. Não é sem razão que, para decretar a intervenção, que foi o fundamento para o nosso decreto, um dos fundamentos é para recuperar, restabelecer a ordem pública quando violada. Então, volto a dizer e concluo. Esta intervenção é uma intervenção indispensável, necessária, seria feita de qualquer maneira, mas o foi pautado, mais uma vez, pela palavra diálogo. Nós fizemos o diálogo necessário, particularmente com o governador do Estado, com as autoridades aqui do Estado, para decretá-la. E esperamos, naturalmente, que, ao longo do tempo, ela possa dar resultados extremamente positivos. Os resultados positivos que, aqui, se verificarem, terão efeito em todo o país. E, para tanto, agora concluo para valer, eu preciso, nós precisamos do apoio de todos. Já temos o apoio da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, temos o apoio... Aqueles que votam contra, natural. Aliás, é interessante, aqui no Brasil, o fenômeno da oposição não é um fenômeno jurídico, é um fenômeno político. Quer dizer, juridicamente, você tem no Estado brasileiro dois momentos. Um momento político e eleitoral, que é quando as pessoas têm eleições, contendem, se controvertem, se contrariam, estabelecem suas ideias, e, portanto, há uma controvérsia radical. E há, depois da eleição, o chamado momento político-administrativo, em que todas as forças devem convergir para aquilo que o Franco Montoro chamava de bem comum, que todos devem se voltar para a ideia de ajudar o Estado. Então, a oposição é importante, porque, se você tiver um poder único, e aqui, sem nenhuma pieguice, sempre recordando a frase, o poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, por que você tem oposição? Para que o poder nunca se, usando o neologismo, se absolutize. Então, você tem oposição, para ficar atenta. Dizer, olha, está exagerando aqui, está exagerando acolá. Isto é útil para a democracia. Eu saúdo a ideia da oposição. Mas a ideia de oposição aqui no Brasil não é esta ideia jurídica que eu estou apontando. Porque, muitas e muitas vezes, as ações são ações do governo. Outras vezes, são ações do Estado. Quando são ações de Estado, elas interessam a todos. Portanto, interessa a quem hoje está no poder, e interessa a quem amanhã estará no poder. Se hoje tem alguém no poder, da situação, amanhã poderá estar alguém da oposição, no poder. E nós não temos esta concepção. A concepção que nós temos é da nossa cultura. Eu não estou dizendo que isso é na União. É no Estado, na União, nos municípios. Se eu perder a eleição, eu tenho que destruir quem está no governo. E esta, se me permitem, esta expressão, digamos, teórica, mas verdadeira, eu acho que esta não há de ser a nossa cultura. Nós temos que mudar um pouco essa cultura. Então, era isto que eu queria transmitir aos senhores nesta fala inicial. Tchau.